O que é que tá acontecendo aqui? Pronto, chegou o amiguinho dele agora pra defender. Cês formam um belo casal. Que belo casal o que, meu irmão? Tá querendo levar um pó na cara? Parece uma galinha ciscando. Pivete, vá tomar no peida. Vá você. Tutu, venha. Júlio, sufura cada folha. Sharinga? Deixa ele comigo, Rock Lee. Beleza. Ei, não fuja não. Eu não vou perder meu tempo com palhaça igual você. Repete isso de novo. Palhaço. Golpe dos três pratos de trigo pros três trigo e três. Ai, assim não vale, você me pegou de escosta. Jamais abaixar a guarda, otário. Vou baixar minha mão por cima de sua cara. Azenga. Hadouken. Filha da mãe. Desgraçado. Solta minha camisa pra não rasgar que é nova. E o Kiki? Qual Kiki? Kiki ou tem a ver com estômago. E ti cheirado, tu rasgou minha camisa nova. E pivete, tu rasgou a camisa dele só porque tava apanhando, né? Tava apanhando nada, eu tava dando narigada nos murros dele. Ah, apanhou igual mula véia. Vão se lascar, rebanho de corno. Epa, corno na puta aqui, miserável. Pega. Epa, corno na puta. Epa. Legenda Adriana Zanotto